Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, mano. Se você não for inscrito, inscreva-se, mano. E para não perder nenhum vídeo aqui no canal, ative já as notificações. Tamo junto, mano. Gangue Mercenária na área. Quer curtir o som da hora, mano? Então segue a nossa playlist no Spotify, beleza? O link vai estar na descrição. As músicas são atualizadas frequentemente, mano. Músicas de todos os estilos, baseadas no gosto musical de cada membro da gangue. Beleza? É isso aí, manos. Tamo junto. Link na descrição, hein. E fala, mercenários. Beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Trazendo para vocês aqui mais uma jogatina de PES, beleza? Mais um amistoso aqui no PES. Como vocês sabem, hoje tem dois clássicos aí no Campeonato Brasileiro. Primeiramente aqui, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E Santos e São Paulo. Sanção, né, mano? Primeiramente, vamos aqui de Cruzeiro e Atlético, beleza? Mais tarde aí, meio dia e meia. Vai sair. Meio dia e quinze, na verdade. Vai sair aí o jogo de Santos e São Paulo, beleza? Então vamos aqui, como vocês sabem, né? Além do Cruzeiro ser mandante, eu sou cruzeirense, então... Cruzeiro é um cabuloso, é nóis, né, meu parceiro? Cadê esse timinho aqui? Deixa eu confirmar aqui no uniforme, não precisa mexer. Estádio. Estádio próprio, vai ser no Mineiro, de qualquer maneira, né? Mostrando para vocês aqui a dificuldade no crack, beleza? Ó, tranquilo. Deixa eu ver o plano de jogo aqui. Do jeitinho que eu quero. Tá. Tá, né? Beleza, Lucas, Silvio, Robinho, Thiago Neves. As caeta de... Como assim, Thiago? As caeta de central avanço está ficando doido? Estou drogado. Vou botar o Fred aqui. Beleza. Vou botar o Fred ali. As caeta no meio. Sasaki está errado isso aqui, hein? Só se bem que pode ficar assim mesmo. Está de boa. Está de boa. Lembrou? Já peço para você, no começo do vídeo, já deixar o like, beleza? Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E ativar o sininho para sempre que o vídeo não chegar a notificação para você, beleza? Lembrando sempre que o canal de todos os parceiros vai estar na descrição, beleza? Então se inscreve lá, não tenha preguiça. E me siga no Instagram, que é muito importante, beleza? E galera, é o seguinte. Semana que vem, no sábado, eu vou fazer uma live no canal secundário. De GTA. E vai ter um sorteio, beleza? Na verdade, não sei se vai ser de GTA. Mas vai ter um sorteio de uma conta mod de Playstation 3, beleza? Então se você tem o Playstation 3 e quer uma conta mod aí, mano. Se você não tem. Se você não tem condição de comprar uma, etc. Seja lá o motivo. Me siga no Instagram, que eu vou estar postando lá. Todas as... Todas as... Características do sorteio. Tudo o que você vai precisar para participar do sorteio, beleza? Então, me siga lá no Instagram para ficar por dentro das novidades. Tranquilo. Grande. Mauro Betting. E aí, Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa. Até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração. Muito bom. Um abraço a todos direto de Belo Horizonte. Estamos aqui no Mineirão, a casa dos dois grandes de Minas Gerais. Ui! Ah, fez falta, né? Sassá! Que isso, Sassá! Olha aí como é que ele chutou. Olha lá. Olha lá. Já pensou se faz, velho. Esse é louco, hein? Já deixem nos comentários aí, mano. Se você torce para o Cruzeiro, deixa a hashtag CruzeirãoCabuloso. Se você torce para o Atlético, hashtag Galo, beleza? E também, coloque seu palpite aí para quanto vai ficar esse jogo hoje no Campeonato Brasileiro, beleza? Nossa, fui o Thiago Neves ali. A defesa tira o perigo dali. Sai, carnes. Sai, carnes. Tá difícil a marcação, tá difícil a marcação. Que grande bola metida ali pela ponta. Tentou achar espaço ali na ponta. Thiago Neves. Thiago Neves. Jogou no Fred. Botou no Thiago Neves. Thiago Neves. Arrascavane. Henrique. Mandou ali, pela esquerda. Tentou o passe. Será que alguém chega? Fred. Errou a bola. Thiago Neves. Ah! Ah! Fecha, fecha, fecha. Ih! O Henrique. Sassá na marcação tem Barçá também. Mohamed Sassá. Mohamed Sassá. Ei, Dilson. Ah, velho. Tá foda. Ascaeta bateu! Ah! Em cima das zaga, cara. Não tá tensa aqui o negócio, velho. Vai Henrique, vai Henrique, vai Henrique. Tentou a bola enfiada. Tentou a bola enfiada. Tava bem ali. Caraca, mano. Hã! Que... Isso é ascaeta. Ah! Tio mitando a vida, né? Tio mitando a vida, né? Vai marcar! Vai marcar! Tiago Neves. Bola enfiada entre a marcação. Passe, Tiago Neves. Passe, Tiago Neves. Passe, Tiago Neves. Tentou ali por entre os adversários. Tiago Neves! Ih! Gol do Cruzeiro! Ah, moleque duro! Com todo o espaço que deram pra ele, parecia claro que isso ia acontecer. É, tá bem. Sim, porra! Sempre que o fresta cabe uns 18 ali, né? Mas tá beleza. O Cruzeiro saiu na frente. Vamos ver como eles vão reagir depois de demarcar no gol. Isso é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Ai! Ah! Tenta cavar uma falta ali, mas não virou. O que foi por trás do Impreciso? Não ouve falta. Cego, Ju! Opa! Apareceu um chutão, mas saiu o passamento. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Tentou encobrir a zaga. Tentou encobrir o gol aqui. A ferra! Tocca Silva. Thiago Neves! Aaah, fui fominha. Oxe, o goleiro de cabeça Ah, então eu ganhei a bola Final de primeiro tempo Caraca, mano Agora pro segundo tempo, logo de bicho 1 a 0 e nada decidido Vamos ver na segunda fase o que acontece Eu vou estar trazendo mais lives lá no canal secundário, mano Então é muito importante você se inscrever lá também, beleza? O link tá aí na descrição, tranquilo? Também faço lives no Twitch e na Cube Na Cube é uma realidade Faço mais no YouTube e na Twitch Fábio! Porra Foi gol contra Peguei até o meio do fio da mirada aqui Nossa! Matou na trave e entrou Caraca, vamos ter que buscar a virada Sacanagem Tiago Luiz Está com o adversário marcando forte Bem pertinho Tentou o passe Será que alguém chega? Passou muito bem pelo alto Olha o chute Tiago Luiz Tiago Luiz Tiago Luiz Não é bobo nem nada meu parceiro Respeito o senador Esse foi para esfriar o adversário Não sabe passar a bola Leva a pressão do adversário Olha o gol Tô de tirar a soma aí Essa câmera aqui vai ser a melhor hora de ver Olha Já estou muito não Caraca, mas vamos segurar Eita Podemos dar vacilo Calma que ele tem dedé para marcar Não, não deixa passar assim não Dá para jogar no Tiago Neves ali depois Passe para frente Ganhou essa com o corpo Correu para receber a bola enfiada Mas não deu tempo para finalizar Recebeu, hein? Que beleza Batei Caraca 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 Opa, quem vai pegar essa bola aí? E o time retoma a posse de bola rapidinho Tem que abrir a jogada na esquerda Ah, demorei passar Mas se você não quer adversários recebendo bolas Nas suas costas Não é exatamente isso que se faz É uma das estratégias Mas pra isso, pra linha de impedimento funcionar Não só precisa ter uma coordenação muito grande Que uma arbitragem também não atrapalhar Então como eu tava dizendo antes Eu faço live na Cube que ele dizia também Mas é muito raro E na Twitch Quando eu faço ao mesmo tempo Bateu Então Na Twitch eu faço ao mesmo tempo no Youtube Entendeu? E na Cube é mais raro Mas eu faço lá também Os links vão estar no canal secundário Eu não coloco aqui porque o Youtube boicota tudo Então Eu não boto aqui no canal principal Só no canal secundário os links Tanto da Cube quanto da Twitch Fora da área né Rascar Fora da área Na entrada da área Segue o Jumbo Agora é hora de tentar segurar essa vantagem De dois gols O técnico vai cobrar desses caras Os caras trabalham Os caras trabalham Se esforçam Fecham os caras Esquenças Caras Defesa tava toda fechada que essa é do fardo o Thiago Neves ah passei demais pensei demais na bola não que isso vai passar defendeu a queimar final de jogo passamos um sustinho ali mas deu certo não dá as contas bom galera vou ficando por aqui olha quem compareceu espero vocês no próximo vídeo Santos e São Paulo mais tarde se inscreve no canal se inscreve no canal chegar a notificação para você beleza tamo junto valeu falou e mais tchau